Os meus caros amigos Capricórnio! Ora bem, meus amigos Capricórnio, estamos a falar de 14 a 17 de setembro, a altura em que teremos o Sol a fazer aqui uma ligação mágica, o triângulo mágico no céu. E o Sol tem a ver com a energia e astrologicamente este Sol está a passar para vocês na área da expansão, portanto vai-vos ajudar a chegar mais longe. Eu já estive a falar astrologicamente em relação a esta situação nos dois vídeos anteriores, por isso hoje vamos focar especificamente em relação ao Sol, à passagem do Sol, e por isso vou tirar uma carta, aliás duas cartas, do Oráculo da Astrocaretumância para perceber a vossa energia durante estes dias. Então, de 14 a 17 de setembro, os meus caros amigos Capricórnio. Ah, meus amigos Capricórnio, atenção aqui uma coisa importantíssima, esta carta é uma carta um bocadinho fraquinha, ok? Portanto, isto significa que vocês têm muito peso em cima, estão de alguma forma mais sensíveis do que o normal, e estão com essa sensibilidade a utilizá-la para os outros, para cuidar dos outros, nomeadamente a família, e às vezes podemos estar a falar aqui em pais, mãe mais especificamente, filhos, ok? Portanto, uma coisa muito familiar. E era importante vocês perceberem que, ok, vocês têm as vossas responsabilidades em termos familiares, mas não podem assumir as responsabilidades todas. Vocês também têm que cuidar de vocês. É necessário haver tempo para vocês também. Tempo para descansar, tempo para aprender, tempo para trazer a vossa sabedoria cá para fora para os outros, por isso é importante que vocês, de alguma forma, estivessem mais a interiorizar e não tanto a exteriorizar. Apesar do sol ser uma energia de brilho e de alegria e de vitalidade, é importante que vocês peguem nesta energia e tragam para dentro de vocês, porque se vocês estão a dar aos outros, vão desperdiçar uma excelente altura de criarem aqui um pouco mais de estoque energético dentro de vocês, ok? Então, é importante vocês lembrarem-se de serem mais, como eu vou dizer isto, um bocadinho mais autoritários, ok? Não porem assim as coisas todas, ah, está bem, pronto, deixa lá, ok, eu ajudo, eu faço e tudo para os outros, ok? Saberem dizer que não e porem ali um bocadinho mais a vossa posição, serem mais autoritários, como eu disse, e de alguma forma vocês vão ver muito melhores resultados, ok? Atenção porque esta é uma carta que pede para vocês olharem bem para a vossa alimentação, para exercício físico que vocês possam não estar a fazer, para boas noites de sono que vocês possam não estar a ter, por isso cuidar de vocês, ok? Serem mães de vocês próprios. É muito importante que vocês não se esqueçam disto, porque senão vocês vão desgastar-se, vocês vão ficar muito em baixo. Esta é uma carta que futuramente pode falar em depressão, pode falar em desgaste e, portanto, era importantíssimo que vocês estivessem aqui firmes e irtos, como diz o outro, com uma barra de ferro, ok? Cuidar mais de vocês próprios, ok? Em relação, eu vou tirar também uma carta dos planetas para vos dar um último conselho para podermos utilizar cada vez melhor estas energias do 14 ao 17 de setembro para os meus amigos Capricórnio. E a carta que sai é Saturno. Ora bem, então, Saturno aqui, aquilo que vem dizer é reforçar a ideia que eu já vos dei anteriormente, ok? É mesmo muito importante, e atenção, porque agora vou voltar aqui a analisar isto, porque duas cartas a dizer o mesmo é importante e que vocês não esqueçam. Mesmo, muito importante, que vocês cuidem mais de vocês, ok? Criar novas estruturas que façam com que vocês também tenham tempo e não só os outros. Criar novas estruturas que façam com que vocês não fiquem sobrecarregados e não fiquem cansados e não fiquem desgastados, porque senão vocês não vão aguentar, ok? Esta energia do Sol, ela dá muita vitalidade. Vocês estão mesmo a precisar desta energia, por isso não desperdicem para os outros. Aproveitem para vocês. Tragam cá para dentro, energizem-se, cuidem mais de vocês, porque senão esta energia aqui, desta triagem, pode-vos deitar abaixo um bocado, ok? Por isso lembrem-se, novas estruturas, principalmente em termos mentais, para que vocês consigam ter tempo para cuidar mais de vocês próprios. Energia para estarem mais fortes com vocês próprios, ok? Sejam os vossos próprios pais e mães, não estejam a ser pais e mães dos outros, mas sim de vocês próprios, ok? Não esqueçam isto, é muito importante, são duas cartas a dizer a mesma coisa. São duas cartas que não são propriamente aquilo que eu gostaria muito que saísse para vocês, por isso aproveitem a energia do Sol para sinergizarem, ok? E não prestarem a desperdiçar essa energia com os outros, ok? Chama a atenção que esta carta é uma carta que doem mais cedo ou mais tarde. Se vocês não se cuidarem, pode trazer aqui questões ligadas com depressão, com escutamentos, ok? Por isso cuidem da vossa alimentação, exercício físico, boas noites de sono. Se puderem, façam uma consulta com um naturopata para tomar alguns suplementos, vai-vos ajudar a terem um corpo mais saudável, a superarem melhor qualquer género de dificuldade que possa acontecer na vossa vida, ok? Maravilha?